Olá, antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário no vídeo. É isso aí galera, vamos lá para o vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal